MÚSICA Makeup pessoal, daqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez FIFA Ultimate Magic no canal Hoje eu trago-vos uma equipa híbrida, com jogadores portugueses e com a Liga Espanhola Amigos, vocês tinham, ou vocês têm, ou deviam ter conhecimento já da equipa que o Silvio andava a jogar Com jogadores portugueses, com Liga Portuguesa Eu adaptei essa equipa e fiz uma híbrida com Espanhola, que me deu bons resultados Amigos, o Silvio fiz esta equipa, depois de a fazer, fui para o FUT Champions para tentar-me qualificar Como vocês achavam, o Silvio não se qualificou automaticamente porque nem sequer participei neste FUT Champions esta semana Por causa da Lisboa Games Week Então o Silvio teve que ir para o FUT Champions tentar a qualificação no torneio E o que aconteceu foi que o Silvio chegou lá e ganhei os 4 jogos Cheguei à final e apurei logo automaticamente E parece que foi fácil, amigos, e eu acho que foi muito por causa desta equipa que está muito OP E o Silvio deu-se muito bem com ela E eu penso que se vocês, se calhar, até vão gostar da ideia e podem fazer para vocês Deixem feedback, deixem o que é que mudavam, o que é que alteravam Ok, amigos, nos comentários é muito importante E não se esqueçam de deixar um likezão para mais vídeos como este De dicas que o Silvio deixa Claro que para muitos se calhar não servem Mas certamente servirá para outros tantos, ok? Vamos lá embora, então, ver o que é que o Silvio fez para aqui Na baliza, amigos, muita atenção a este guarda-redes O riquezão já me tinha falado que ele era muito máquina E não só por amigos dizerem Mas também pelos jogos que o Silvio fez contra ele Oblak é a carta que o Silvio foi comprar Amigos, Oblak custou-me 10.750 coins Estamos a falar, se calhar, do melhor guarda-redes da Liga Espanhola E penso que pelo preço, que não foi nada mal comprado E ele vai fazer aqui química com a situação, como vocês já vão ver Vamos passar aos centrais Mas vocês já conheciam o enorme pepo que o Silvio tinha comprado Na altura, lembrando vocês, 43.000 coins Amigos, isto é uma equipa cara É uma equipa que custou bastantes coins ao Silvio para ter Ok? Vocês têm que ter isso em conta Que isto é uma equipa de começo, como aquelas que vocês têm trazido Aliás, e que vocês não viram Passem, têm no canal 10 capas da Premier League E 10 capas da Liga Calcio Italiana Por isso, se vocês quiserem dicas de equipas baratas Passem no canal, que estão lá os dois videozinhos Como eu estava a dizer, pepo, vocês já sabiam que o Silvio tem Vou trazer Três novidades, amigos Ok? Já trouxe uma novidade na baliza E agora vou-vos dar mais três novidades Na defesa Vocês já lembram-se que o Silvio tinha Ok? João Cancelbo à direita A dupla de centrais era Semedo e Pepe E a defesa esquerda jogava com o Lyon E agora vão ver o upgrade que o Silvio fez Nesta equipa Principalmente na defesa Aliás, ela foi quase toda mudada Mas, principalmente na defesa Foi as maiores mudanças Para a defesa direita O Silvio já tinha falado dele E aí está Ricardo Pereira, amigos É uma carta muito top É uma das melhores defesas direitas Certamente Do jogo Pelo preço que é É Brutal, amigos São 23 mil coins E 250 Por isso É uma carta acessível As cartas dentro de 20 mil coins Vocês conseguem facilmente juntar Para ter Às vezes Abre mais um pacote E gastam dinheiro desnecessário Amigos, concentrem o dinheiro Às vezes em cartas Que fazem a diferença Em jogos E esses jogos Vamos fazer ganhar mais coins Mais dinheiro Que é isso que vocês querem Por isso Amigos Dinheiro Faz dinheiro E às vezes Abre peques Não é a melhor solução Pelo menos Se forem como o Silvio Por exemplo Que não tem sorte nenhuma É uma perca de tempo Perca de tempo mesmo O central Que vai fazer dupla com Pepe Amigos Não é Sérgio Ramos não Porque este aqui É bastante caro E temos aqui Apenas ele como empréstimo Mas é sim Varane, amigos Está um jogador Muito bom O Silvio já tinha passado Os dias da amargura A jogar contra ele E agora posso ter Na minha equipe Aliás, o Silvio Vai mostrar-vos Quanto é que Varane Custou 4200 coins Vocês se não sabiam Vão ocorrer Compre Varane Porque eu não sei Porque pode subir Não sei, amigos Juro-vos Nem sei se já subiu Ou não Até posso Com curiosidade Ver se ele mantém Este preço Ou se calhar Até baixou Não, ele mantém Mais ou menos O Silvio comprou Muito bem 4400 coins Varane Rafael Varane 4200 coins Exatamente Foi isso que eu disse Acho eu É um jogador Muito top E faz aqui Química Zorra Com o Pepe Ao máximo E é de facto Tenho aqui uma dupla De centrais Muito boa Vamos para a defesa esquerda Também Surpresa Surpresa Lembrando a vocês Que o Silvio tinha lá E fiz um upgrade Amigos O Silvio esteve Muito indeciso Entre Jordi Alba E Marcelo Eles são mais ou menos Tem mais ou menos O mesmo preço A Jordi Alba Costou-me 30 mil coins Amigos E agora vocês dizem Pensam assim Silvio mas peraí Tu não metes coins No FIFA Não metes dinheiro Para abrir packs Nem FIFA points Para abrir os packs Para te ser cartas boas Onde é que tu fostes Buscar este dinheiro Amigos Vocês não sabem É porque andam desatentos O Silvio A meio desta semana O que é que eu fiz A meio não Acho que foi na terça-feira Pack opening O que é que saiu Nesse pack opening Seu-me o IF Da liga inglesa Amigos que estão caros Por causa Da carta do azar roxa Anda tudo a fazer equipa A equipa belga Seu-me um jogador Um defesa central belga O Alderweire Madafax Vocês já sabem qual é Esse central Que custava 5, 6 mil coins Vendiu por 20 mil O IF Brandt Vendiu por 30 e tal mil E houve outros dois jogadores Não sei O Silvio se fez à volta Com as coins Que já tinha Que eram à volta De 50 mil Pelo prêmio do Food Champions Mais as cartas que vendi Fiquei com 120 mil coins E aí Esses 120 mil coins O Silvio se podia fazer Tipo um pack opening A abrir mais pacotes E mas não sei o que E o Silvio o que é que fez Focar em cartas valiosas Aí está o meu dinheiro Está aqui todo Para vocês verem Ricardo Pereira 20 mil coins Varanas 4 mil Não foi muito O Oblak 10 mil coins Jorge Alba 30 E vamos ter também Novidades também Na frente de ataque Pois porque o meio-campo Amigos Já está muito Bem representado E vocês perguntam Então mas quem é que está Do meio-campo Já não me lembro Quem é que está Do meio-campo Renato Sanches Amigos É uma carta muito OP Não é por causa Que anda por aí Quase em todas as equipas Top players De FIFA Com um equipe Com overais De 86 para cima E depois metem Renato Sanches No meio-campo Porque de facto Ela é uma carta Muito OP E devia levar O upgrade Nem que seja Para parecer melhor Porque ele dentro de campo Realmente é muito bom Fazer companhia Com médio defensivo Para dar química Aliás até vou começar Primeiro Pela carta aqui Do CM Que é uma carta Camo Se pode alterar isto Para ficar com a química Certinho Eu sei que vocês gostam Até de ver isto tudo Muito bonito Muito bonitinho E eu até se calhar Posso fazer agora Se tiver a carta O que é que vocês acham Assim muito rápido Se eu não quero também Alongar muito o vídeo Quero-vos explicar Não é isto Seus Positioning 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 É aliás Precisava de uma carta De Camo Para CM Mas acho que não tem Não Não tem Será? Não, não tem Tem CM para Camo Ok Não tem Bem tentaste Seus Mas tu não tens esta carta Ok Não há problema Então João Mutinho Amigos E vocês dizem Então no Silvio Tem aqui por exemplo Adrien também Uma boa opção Amigos E Adrien muitas vezes Joga com alguma lesão Que haja Qualquer dos três No meio campo Adrien entra E é uma boa carta Também para vocês Substituirem Para aqueles que estão Curiosos Aliás Para aqueles que andam Atentos Sabem muito bem Qual é esta carta Que vai entrar aqui Fazer companhia E é isso mesmo Amigos É André Gomes André Gomes Que entra aqui de carinhas Porque Faz química Logo por causa De ser português Como o Tinho E dá a química Por ser espanholito Ou quer dizer Por jogar em Espanha Com o Jordi Albi Com o Varane Então Perfeito Perfeito Vamos começar Vamos começar Na frente de ataque Com o nosso Ponta de Lança Que não é surpresa Para ninguém André Silva Com o Hank Motherfax Zincrapate Carta muito importante E são as químicas E o Silvio O Silvio Aconselho Estas cartas Estas cartas Que todos os jogadores Que o Silvio Tem Estão ao pormenor O chute E o passo No Renato A finalização No Moutinho O Enjain No André Gomes Amigos Isto foi tudo Visto ao pormenor Pelo Silvio E Na minha opinião O Silvio Reforçou Com as cartas Mais indicadas Tendo em conta Os valores De cada um Perceberam amigos Então Muita atenção Nas cartas De chemistry Que é muito importante Para os jogadores Ainda serem melhores Vamos então agora Aqui à extrema esquerda Não há de ser Grande surpresa Mas para fazer Vocês sabem Que o Silvio Gosta muito de Brahim Mas E podem jogar Com Brahim Se meterem Brahim Ele vai fazer Química com o André Só não vai fazer Com o André Gomes Mas vai fazer Química com o André Silva E vocês têm 100 química A mesma Mas o Silvio Está a tentar E estou a dar Uma oportunidade A Nani Pois Nani É um jogador Também com muita Capacidade Muita qualidade O Silvio Ainda não atinou Muito 100% Com ele Mas tem feito E eu acho Fiz os 4 jogos De apuramento Para o Champions Que resultaram Muito bem E Nani Teve bem Até posso Adiantar E estou a dar Uma segunda oportunidade Da Nani Aqui no meu 11 A extrema-direito A grande surpresa Ricardo Quaresma E F Amigos E é uma besta Ele fartou-se-me De ajudar Nos 4 jogos Eu não sei Mas vejam O Silvio fez 4 jogos Tem 3 golos Aliás É brutal Porque Os 4 jogos Que eu fiz Foi do apuramento Para o Champions O Quaresma fez Uma assistência E 3 golos Daí a importância O Nani Não vou conseguir ver Porque já tenho Bastantes mais golos O Jordi Alba Tem uma assistência Aqui os 4 jogos Estão a ver amigos Como vocês não estão a mentir Os únicos 4 jogos O Varane 4 jogos O Oblak Há de ter 4 jogos Isto aqui não diz Os gols feridos O Ricardo Pereira Há de ter também 4 jogos Exatamente Não tem golos Tem assistências Mas não foi feitas Comigo Ok amigos Aqui está a equipa Da Liga Portuguesa Não é da Liga Portuguesa Às vezes quando disser Liga Portuguesa Vocês não pensam Aquele burro do caralho Vocês nem sabem Que aquilo é uma equipa portuguesa Não Vocês é que estão Tão habituados a dizer Porque eu peguei Na Liga Portuguesa E fui fazendo upgrades Lembram-se que o seu Começou a Liga Portuguesa Depois acrescentei Qualidade com os jogadores Da nacionalidade portuguesa Que jogavam em outras ligas O caso de Dani O caso de Moutinho O caso de Nani O próprio Quaresma Ok Lembram-se que eu fiz Esse upgrade Com Liga Portuguesa Mais jogadores portugueses E agora Passei por uma fase Em que Jogadores portugueses Porque apenas tenho O André Silva Da Liga Portuguesa Já não faz sentido Se quer mencionar Que isto é uma equipa Da Liga Portuguesa Isto é Jogadores portugueses Com Liga Espanhola Uma equipa híbrida Como se costuma chamar Se não estou em erro E por isso mesmo Comigo resultou muito bem Agora Vocês sabem E mostrei-vos Aliás Eu não vos mostrei Quanto é que custou Estes três Não adianta Os preços mudaram Desde que o Silvio Comprou Estes também não O André Silva Está mais caro O Silvio Comprou 26.500 Acho que lá Andava a volta dos 30.000 O Quaresma Amigos Custou-me 36.500 É a carta mais cara Que o Silvio tem Se não estou em erro O Pepe custou-me 43.000 Mas neste momento Está mais baratito Sim Mas então o Pepe É o mais caro Exato Mas pronto Quaresma Amigos O Silvio Aconselho muito O Ricardo Quaresma Grande grande Improve Que fizeram à carta Está muito forte E muito top Porque foi de facto O MVP Do apuramento Para o Food Champions Deste fim de semana Por isso o Silvio Vai voltar com o Food Champions Neste fim de semana Quem sabe Na live de sexta-feira À noite Quem sabe No domingo Em live Também Fecharmos o Food Champions E ver o que é que sai O Silvio Vai tentar fazer Uma boa prestação Não vi se havia requisitos Para este fim de semana Se havia limitações O Silvio está a dizer Que vai jogar com esta equipa Se calhar até nem posso Mas pronto O Silvio depois vai ver Dessa situação Boa sorte a todos Que estão aí A tentar Passar E apurarem-se Para o Food Champions Aqueles que já lá estão Parabéns a todos Amigos Vemo-nos por lá Espero que tenham gostado Deixem um like Isso é muito importante Se vocês querem mais Vídeos com dicas Se vocês têm feito 10 capas Equipas de 10 capas De Premier League Fiz o PECOPRING Agora fiz este De apagar à minha equipa À minha equipa principal Lembrando que Ainda tem a Liga Inglesa Também E pronto Amigos Espero que tenham gostado Continuei a apoiar O canal do Silvio Os vídeos voltaram Voltaram em força E eu conto contigo Para estar sempre Desse lado A apoiar Ok amigos Já sabem que Isto sem vocês Não tem graça nenhuma Até à próxima E foi Haha Transcrição e Legendas Pedro Negri